Bom pessoal, queria conversar um pouco com vocês hoje sobre o DREC. O primeiro contato que eu tive sobre o DREC foi quando a equipe fez resolver um novo gerenciador de cartões, onde puder atender um agão maior de funcionalidades para substituir quem sabe o Ecos. Bem, então, vamos começar. Acho que para gerenciar as atividades, acho que os pontos que precisam ser aprendidos, precisa ter um overflow indefinido, ou seja, o gerenciador precisa ter uma forma que eu possa gerenciar esse overflow, por exemplo, eu tenho cartões com status pendente, status com impedimento, processamento, eu posso ter alguma ação em cima desses status, por exemplo, então dependendo que eu modificar o status com o cartão, se eu poderia mandar o e-mail, eu poderia notificar a pessoa que abriu o cartão, eu poderia notificar o suporte, quem sabe? Bom, essa era mais ou menos uma das ideias que eu busquei quando eu fui fazer essa pesquisa do gerenciador de demandas. Como eu citei, precisa ter os status, as solicitações, claro, eu preciso poder categorizar esses status de forma bastante flexível, eu preciso ter, eu precisava ter o relatório das horas trabalhadas no projeto, por exemplo, quantas horas eu trabalhei no projeto A, no projeto B, quem trabalhou nesses projetos, e quem sabe até informar a nível de criticidade das solicitações no projeto, poderia ser interessante. E que fosse altamente acessível, ou na intranet, ou, no cenário ideal, se fosse um cloud. Bom, e o Utrek faz parte da família da JetBrains, hoje, aqui na empresa a gente já utiliza o Redshark, o projeto .net, o .tracer, o TeamCity para gerenciar os testes auditários, e, quem sabe, o Utrek. O Utrek, a JetBrains, tem uma gama de projetos, né? Tem o jhub, tem o quadro, o db, o db, o db, o db, o db, o db. Bom, como é que eu posso integrar, acho que a palavra é, como é que eu posso integrar Utrek, como e com que ferramentas eu posso integrar Utrek? Hoje a gente, o Utrek já está integrado com o TeamCity, com controle de versão como git, pfs e subverso. O GitHub e ele tem a payhash. Esse detalhe aqui da payhash eu acho que é o que ganha, porque eu posso criar cartões, eu posso mover cartões, eu posso enviar e-mail, eu posso modificar o fluxo dele. O Utrek hoje tem uma, como se fosse uma ideia de desenvolvimento para o workflow, eu posso definir o meu workflow, desenhar todo o meu workflow e importar para o Utrek. Acho isso aí fantástico, essa parte de desenhar a forma que eu vou trabalhar e o que vai acontecer de acordo com o cenário A e o cenário B. Isso costuma acontecer muito quando a gente utiliza, você vai lá e arrasta o cartão, como eu citei, vou arrastar o cartão, todo mundo suporte vai receber o e-mail. Seria bacana se a gente pudesse implementar Utrek tem isso. Ou seja, com a payhash eu vou poder integrar tanto qualquer software com ele, como mandar informação dele para qualquer software, por exemplo. Qualquer software, né? O que eu preciso fazer é o meio de canto, criar um softwarezinho intermediário, onde eu vou fazer algum gerenciamento com outros softwares, né? Fazer um meio de canto lá. Mas a questão de a payhash é muito completa. Eu consegui criar, você consegue até comigo criar, por exemplo, se você abrir o... O cartões? É, o gerenciadorzinho de mandar os post, mandar o get, né? Ah, o filtrer, por exemplo. E você consegue criar um cartão, é bacana, é legal demais. Então esse cara aí a gente pode utilizar ele para pegar a informação e gerar os nossos indicadores que é específico o nosso, né? Isso. A gente já tem vários relatórios, os relatórios, eu vou mostrar aqui os relatórios dele. Assim, é um gama de relatórios que você se perde no número de relatórios que ele tem. Como tudo ele é baseado em API, qualquer informação que você quiser extrair dele, achei muito interessante essa parte dele. Bom, uma coisa que eu achei bem forte dele é o monitoramento, ele tem a ideia do seguinte, assim que eu entrar no Utrek, eu consigo ter um relatório de tudo. Por exemplo, poder ter um monitor com todas as informações do Utrek dizendo como é que estão as demandas, se a equipe está atrasada, se a equipe, de acordo com a sua previsão, se a equipe vai expulsor um pouco quando dá, ou tal, né? Se a equipe vai conseguir ao final da semana, ou da quinzena, sei lá. Vai conseguir atingir de acordo com as estimativas, relatórios, eu posso montar essas views aqui de várias formas. Aqui está um pouco legível. Eu procurei trazer essa imagem mesmo um pouco legível, porque para montar um cenário desse, utilizando o Utrek com todas as informações, ia demorar, ia ser bem custoso. Mas eu só... Só uma coisa disso, cada caixinha dessa é o quê? Tu tem um dashboard e tu constou eu, é? É, você vem aqui e arrasta, você vem aqui e cria, você vem aqui, faz só arrastar e ele monta. Então, todo mundo que você entrar no Utrek, ele vai ter todas as informações. Por exemplo, as informações aqui, as informações... Por exemplo, eu posso colocar aqui cada desenvolvedor e quantos turnos o cara está gastando durante aquele sprint. Eu posso dizer aqui quanto esforço um determinado desenvolvedor entra mais produtivo do que o outro, de acordo com as demandas, entendeu? Claro, as demandas têm crescidades, né? Baixa, média, alta. Relatório de horas, por exemplo, ah, no SpedDoc, já utilizou 40 horas semanais, você consegue fazer esse rateio de horas também. Bem interessante. Tem que trabalhar com o sprint ou não? Cara, o modelo dele tem modelo, é o ágil, né? Sprint. Mas, a questão do... Se você quiser incorporar ele todo, você vai trabalhar com o sprint. Agora, se você quiser trabalhar, por exemplo, ah, eu quero só gerenciar os cartões. Eu vou mostrar a próxima tela do gerenciamento de cartões, você vai ver que é bem interessante a forma que você... No monitor, você bate o olho e você já consegue ter várias informações, né? Marquinhos, acredito que não, porque lá na FCM a gente trabalha com o contínuo. E hoje em dia não tem... É, trabalha com o serviço que a gente não. A entrega é contínuo, a gente entregou, já libera a versão. E aí é mais ágil ainda porque você entregou o cartão, comitou, já passa toda a batalha de teste, e a liberação da versão também já veio automatiçada. Ou seja, por um dia ele libera lá três versões, quatro versões. Essa integração aí do subversion, por exemplo, com ele, eu posso comitar e ele já faz a baixa do meu cartão? Cara, eu não fiz exatamente o teste, mas a forma da API lá ele tem explicando várias formas de coisa. Porque no vídeo, outra vez, tem essa possibilidade. Aliás, quando eu for comitário, eu coloco lá um... E quando eu mando, ele já faz a baixa da... Acredito que ele faça isso aqui também. Porque lá na FCM o pessoal, até a partir da geração... Ele não tem uma ferramenta chata para fazer baixa em cartão. E eles, a geração do... Que é o seu nosso depo, também a gente fez automatiçada. Começa o mês, já é gerada a planilha, já sai as informações, todas as pontinhas já. É legal você economizar tempo, né? Trabalhar menos. É coisa que você faz toda a vida, né? Por que realmente gerar aquele relatório? Por que não vai haver um relatório lá no meu controle de atividades? Bom, aqui é um dashboard que ele tem lá no site do YouPract. Aqui seria uma demanda de um cartão. Aqui a gente pode... É o Kanban, né? Aberto, processamento, arquivo finalizado. Um cartão, tem a descrição, o título, a descrição. Aqui vai ter o link para a solicitação. Aqui vai ter a críticidade da solicitação. E aqui vai ter o tipo, que pode ser bug. Pode ser uma... Pode usar aquele ali da esquerda que eu posto o código da atividade. É o código da atividade. Ele já clica, ele já manda. Alguns que informam pela integração, você já pode ver. Ou... Se eu não me engano, você já consegue linkar com o TeamCity, linkar com o Subverse, o Macfrey. Ou linkar com o TFS. O bagão aqui é você olhar e você já vê várias informações, já vê a felicidade, já vê cores. Tem aquele mesmo cenário de você poder arrastar o cartão. Se o workflow for definido, pode ser tomada uma ação na hora que você arrastar o cartão. Você sabe, tem toda a questão do histórico. Para saber como... Quanto tempo o cara passou naquela solicitação. Tem... Existe o controle de tempo também. Estimativa. Tudo por default. Coloca a estimativa. Se... Se um determinado cartão, ele tiver com a escritura furada, ele já fica vermelho. Então, visualmente, já tá todo pegado. Tudo completinho. O controle de tempo que tu fala é tipo aquele relógio, é? Pra ele poder... Isso. Existe aquele relógio. Já que vai estar... O padrão pra... Assim. Você habilita ele. Aí clica... Você inclui os campos. Você diz, olha, eu quero controlar por tempo. Aí você clica no reloginho. Aí dá a estimativa. E o tempo começa a rodar. E você também pode configurar também, por exemplo. É... Uma vez a gente trabalha... É... A gente trabalha com turnos. Oito dias. Oito horas. Pode definir. Oito horas. Ele já entende. Já quebra todo dia. As colunas também, ele é quebrado? Já é configurado? Você define a quantidade que quer? As colunas? Sim. Assim. Ele tem muita coisa configurada. As colunas aqui, eu vou mostrar no demo. As colunas aqui, eu mudei totalmente o nome das colunas. É... Os cartões também. As atributos dos cartões. Você pode modificar ele todo. É... Assim... É muito customizável. Eu achei bem interessante, porque é muito customizável. Essa parte do cambando, ele lembra muito o trelo, né? É... 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 comite, concluída, você pode colocar aqui por exemplo, aqui vai informar o projeto, a crescidade, ele está verdinho, então ele está dentro do esperado, está dentro do tempo esperado, aqui fica o título, aqui se é um bug, se é uma task, se é uma, enfim, o título que você quiser colocar, a pendência, e aqui a tecla, por exemplo, você pode colocar a tecla, por exemplo, planejamento, estratégico, manifesto, etc, essas teclas também ficam salvas, na hora que você cria uma nova tecla, já grava, você começa a ficar digitando toda vez a tecla, você consegue localizar. Ah, por aí que tem o filtro lá em cima então, né? É, o filtro aqui e o filtro, já vai trazer para mim as atividades, ele também tem um painel só de atividades, aqui é para você mais controlar o cartão, alterar o estágio do cartão. As informações que contenderia, são contidas aí no cartão, para padrão, ou assim, eu posso adicionar, mas uma coisa, campo X? Como é? É padrão as informações que já vem no cartão ali, ou eu posso adicionar ali na opção de, o cara quer adicionar campo A, campo B, mas... Aqui são os campos que ele tem, certo? Todos esses campos aqui são configuráveis, você tanto pode adicionar como remover esses campos. Inclui novos se quiser. E você pode incluir novos, e até mesmo ajustar os valores que já existem em um determinado campo. Então, como se for, eu quero um campo novo, status. Posso criar um tipo de status, vai cair aqui em atributo, e o status, você pode colocar, sei lá, implementar tudo enquanto isso se quiser. Colocar os seus próprios status, ele vai gravar e vai ficar tudo configurado. Aqui, imagens, comentários, se você adicionar um comentário, referenciando um outro usuário, aquele usuário vai ver com um alerta, com um comentário, já recebe com um comentário, já recebe com um comentário, já está na tela. Assim, ele tem muita coisa, não deu pra mim ver todas as opções que ele tem, mas ele tem bastante coisa. Aqui fala do usuário que criou atividade, pra quem está criando o usuário, você pode colocar a fotinha aqui, configurações. Aqui, você pode colocar o projeto, aqui eu trouxe os projetos, que saiu daquele determinado... Você pode criar, acho que eu dei um... Acho que eu dei um... É um tipo de aqui. aqui, aqui é um tipo de aqui. Aqui é um tipo de aqui. Aqui é um tipo de aqui, a gente mudou a criticidade. Estudar de alta, concluída, quem foi concluído, as estimativas de horas, que eu posso taxar arquivos, aqui são as tegas, aqui em cima e aqui o projeto. Eu vou fazer só uma... Vou mostrar aqui a área de relatórios, muito interessante. Acho que aqui, que eu mostro aqui... Aqui são as colunas que eu posso editar. Eu posso configurar também os campos, só. Aqui são os campos que já carregam por default naquelas colunas. Aqui tem aberta, em progress, duplicate, finalizada. Eu vim aqui e atinei as minhas. Aqui no final. Bem simples, rápido. Ah, tá ali, create e o colun, né, Leandro? Isso. Posso criar as colunas aqui. Posso configurar aqui estimativa, com prioridade, adicionar filmes. Vou voltar aqui e colocar nos relatórios. Vou dar um refresher melhor. Deixa eu colocar aqui no... Vou colocar aqui no... Eu criei alguns relatórios aqui, eles exibem várias formas de relatórios, certo? Vários relatórios já configurados. Relatórios por usuários por projeto, por campo, relatórios por publicidade, matriz de relatório. Relatório por quantidade de horas trabalhadas. Eu criei alguns aqui. Atividades por desenvolvedor. Ele aqui vai ser usuário dois... Eu estou estudando um pouquinho mais de visão, vamos ver se melhora. É. Mais adaptado. Ótimo. Atividades para o desenvolvedor. Ele vai colocar todos os desenvolvedores. Ele vai colocar, sei lá, o tempo que cada um levou para... Ou quantidade de atividades concluídas. Atividades por projeto. Esses relatórios aqui eu posso reconfigurar. Se eu quero que toda a equipe veja ou só se meu usuário veja. Por exemplo, o projeto demandou, sei lá, 20 cartões ou 20 horas trabalhadas, 40 horas trabalhadas. Tem um portal que ele mostra se a equipe vai ou não vai conseguir atingir de acordo com a estimativa. Relatórios concluídos por criticidade. Eu venho aqui e digo normal, crítica, extremamente crítica. Relatório por tempo, tempo trabalhado. Trabalhou 12 horas e linka também todas as solicitações que foram trabalhadas. Eu posso também dizer, por exemplo, Ah, eu trabalhei em solicitações de desenvolvimento, solicitações de documentação, solicitações de bug, Também tem essa forma de a gente relatório. Aí ela tem que estimular e tem que a pessoa gastou, é, entendeu? Isso, dá para comparar. E aqui é só para montar. Eu venho aqui e digo que é que eu quero. Qual o projeto que eu quero, que eu quero linkar. Se é da última semana, do último mês. Se eu quero agrupar de alguma forma. Quais são os usuários. Se é visível para todo mundo, se é para mim. Salvo. Então, dependendo que alguém entrar nesse relatório, ele é renderizado. Se você botasse ele por mês, provavelmente seria como um débito da vida, né? Se eu fosse um débito da vida. Exporta. Para, se eu não me engano, exporta para PDR e AXEL. Tá, tudo isso. Exportação. CSV. Estimativa. O tempo utilizado. Discrição. Título. Projeto. Posso colocar comentário. Posso colocar um tempo. Posso colocar um tempo. Ele também tem... Ele tem... A forma que eu posso colocar tudo. Construir um console dele. Que eu posso ir lá e dizer. Ele vai dando essa ostação rapidamente. Bem interessante. Bom pessoal. Era mais ou menos isso que eu queria mostrar. Que existe alternativas no mercado. Existem formas que a gente possa trabalhar. Claro, né? Tudo demanda tempo, né? Se fosse implementar algo desse... Um projeto desse na equipe, eu teria que implementar um integradorzinho. Um cara que está no meio de campo. Vai no software já, no software B. Mas assim... Gerenciamento de cartão existe várias alternativas, né? Coisas que se pode trabalhar. Tu fez a pesquisa... Aí... Pra saber se... Se... Dava pra gente utilizar, né? Mas... É... Tu deixou de lado. Por que viu que não dava? Ou é por falta de tempo mesmo? Porque o seguinte... É... É... Na época... É... Precisaram de ter uma coisa que fosse mais customizável. O nosso cenário. O nosso cenário. Teria que utilizá-lo. Se fosse um... Um programinha meio de campo. Ia no software com um... Pegar algumas formações. E ter que fazer essa integração, né? Então... Acho que foi mais prioridade. A gente não... Não teve como encaixar isso dentro da equipe. Talvez... Mas talvez agora com matas... Isso seja bem mais aplicável, né? Sabe o preço? Sabe o preço? Sabe o preço disso? Porque nós somos três, eu acho, né? Até 10 usuários é... É gratuito. 13... Deixa eu... Tem que dar uma olhada. É... Mas é assim... Eu acho... Acho que a gente podia sentar... Ah... O YouTube já olhou, né? Pra eu te mostrar mais ou menos o que a gente precisa. Aí talvez seja mais rápido me responder do que eu ir olhar. É... A grande vantagem dele... É que você não precisa construir nada. Tá tudo pronto... E você vai precisar apenas habilitar pra uso. O que a gente mostrou aqui hoje... Do U-Track... Acho que ele mostrou 5%. 5% É... A capacidade dele. É... A gente vai ter que fazer algumas coisas pra se conectar com a Atlas. De qualquer forma... De qualquer forma tem que ser feito, né? Só não dá pra fazer agora. Agora a gente não usa a AG. Mas eu acho que faz muito sentido. Não, mas eu acho que... Assim... Muitas das coisas que ele tem... O Airpods tem... Que é complexidade... Que a gente tem que ter ele daqui pra manter... É... É... Eu acho que... 5% que é geral indicador que é específico nosso... Eu acho que pode ser criado em cada parte e consome o API hash... Talvez seja... Talvez seja... Talvez seja possível... Assim... Um chute bem... Bem louco, mas... Implantar isso aí... Seja mais barato do que... Adaptar a nova realidade dos valores... No Airpods. Talvez... Talvez seja mesmo. Talvez seja mesmo. Pensamento é esse... Talvez seja mesmo. E fora todos os outros problemas do Airpods, né? A gente tem que se preparar com o banco... É... Você deixa de ser o pai daquele software, né? E diz agora... Eu sou só cliente. Você tem certas complexidades no Airpods que a gente não usa mais... E aí... E a evolução... Do software não é mais uma satisfatibilidade, né? É da... Da JetBrains, simplesmente. Uma das maiores do mercado, né? É... Porque eu acho assim... O Airpods é mais um... É mais um software manter. É... É mais um software manter... Ninguém quer ir lá... Mô... 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 Mô...